A receita de hoje é um clássico, é um manjar de coco com calda de ameixa. Ele fica cremoso, um sabor incrível, fácil de fazer e é uma sobremesa pra você fazer aí em qualquer época do ano, viu? Tudo bem por aí, meus amores? Tudo certinho com vocês? Eu espero demais, demais que sim, viu? Essa receita de hoje é uma sobremesa em homenagem ao meu pai. Quem me acompanha do começo, já falei várias vezes que a sobremesa preferida do meu pai era manjar de coco com calda de ameixa. Então, tô fazendo, né? Dia dos Pais tá chegando, tô fazendo aqui pra homenagear ele e também pra você lembrar aí, se o seu pai gosta dessa sobremesa, faz pra ele no Dia dos Pais, não é essa sobremesa de Natal não, tá? Meu pai faleceu aos 58 anos com câncer no pâncreas. Foi muito difícil, eu achei que eu ia morrer junto com ele. Então, tô bem emocionada e Dia dos Pais é a época mais difícil, é a data mais difícil do ano pra mim. Faz 10 anos que meu pai foi morar com Deus. Então, se você tem pai vivo, faz alguma coisa pra ele, dá um presente, faz uma sobremesa, vai ver ele, liga pra ele, tá? Porque depois que eles se vão, a gente sente muita falta, muito mesmo. Tá bom, meus amores? E vamos começar a receita. Liguei aqui o meu fogo, coloquei aqui uma panela pequena pra fazer uma calda com ameixa. Antes de começar essa calda, quero perguntar pra você, seu pai ainda é vivo, né? Qual a idade do seu pai? Seu pai é vivo? Seu pai já faleceu? Como foi? Conta aqui pra mim que eu quero saber, tá bom, meus amores? O que vocês vão fazer pro pai de vocês? Vai dar presente? Vai fazer sobremesa? Vai ter churrasco? Vai ter almoço especial? Tá bom? Conta pra mim. Então, vamos lá. Não posso chorar hoje. Tô emotiva? Tô. Mas não quero chorar, não. Ó, fogo médio, quase choro. Uma xícara de açúcar, tá bom? Quando esse açúcar começar a derreter aqui nas beiradinhas, nós vamos começar a mexer. Fiquem de olho, porque calda de açúcar queima rápido. Depois que derreteu todo o açúcar, se ele estiver douradinho assim, você pode colocar água. Se não estiver douradinho, você espera mais um pouquinho. Coloca uma xícara de água a temperatura ambiente. Não se preocupe que vai dar tudo certo, tá? E agora nós já vamos colocar ameixa seca sem caroço. Essa daqui, ó, eu gosto de comprar sem caroço, tá? Então escolham lá. Você pode colocar de 150 a 300 gramas de ameixa seca. Eu tô colocando 300 gramas, porque eu sou exagerada, eu adoro, né? Então agora nós vamos esperar derreter o açúcar e essa calda ficar grossinha e também vai amolecer a nossa ameixa. Derreteu as pelotinhas de açúcar, já amoleceu nossa ameixa. Nossa calda não pode ficar muito grossa, então olha só. Esse aqui é o ponto, tá? Nossa calda de ameixa já tá pronta. Desliga seu fogo, reserva e vamos preparar aqui o nosso manjar de coco. Meus amores, aqui numa panela nós vamos colocar um litro de leite. É opcional, quem quiser coloca, quem não quiser, tudo bem. Um vidrinho de leite de coco pra deixar com mais sabor de coco, tá? Aqui, ou você coloca duas xícaras de açúcar ou uma caixinha ou latinha de leite condensado. Escolham aí o que vocês querem colocar. Eu tô colocando açúcar no meu manjar, tá bom? Pra engrossar o nosso manjar, cinco colheres de sopa bem cheias de amido de milho ou maisena. Ó, já vamos mexendo e agora vamos colocar coco ralado ou coco flocos, o coco de sua preferência. Pode colocar um pacote de 100 gramas ou pode colocar um pacotinho de 50 gramas. E é só dar uma misturada e levar no fogo pra cozinhar. Eita, cheiro maravilhoso que tá aqui nessa cozinha. Gente, que cheiro de coco. Olhem só, vocês viram aí o ponto do nosso manjar, tá? Tá? Ficou sensacional esse ponto. Agora nós vamos fazer ele na travessa pra facilitar a vida de todo mundo. Vamos colocar aqui numa travessa que eu vou deixar as medidas pra vocês aqui na descrição, tá bom? Agora vamos esperar ele esfriar um pouquinho pra depois colocar a calda, tá? Por quê? Ele tá bem molinho, ó. Se eu jogar a calda aqui por cima agora, ela vai entrar por dentro aqui, tá? Então a gente não quer. A gente vai deixar ele ali reservado fora da geladeira. Quando tiver uma peliculazinha que ele tiver morno, eu dou uma aquecida naquela calda e jogo aqui por cima. Eu já mostro as ceninhas bem deliciosas pra vocês. Então, o meu manjar aqui já tá bem firminho, ó. Criou aquela película aqui em cima. Deixei fora da geladeira, tá, meus amores? Deixei uns 15 minutos fora da geladeira. E agora, ó, não vou precisar aquecer a minha calda também, porque ela não ficou dura. Tá fria já. E é só você colocar por cima, ó. Com as ameixas. Distribua bem as ameixas por todo o manjar, ó. Coisa mais linda, né? Muito fácil de fazer assim na travessa, né, meus amores? Então, eu espero demais que vocês façam aí pro pai de vocês, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais na geladeira, porque ele ainda tá morno. Vou deixar ele ficar gelado. Eu já vou voltar servindo e mostrando a textura de como fica esse manjar pra vocês. Dei uma exagerada, né, filho? Olha só, gente, como ele fica. Olha a textura disso aqui. Aí você pega uma ameixa, né, pra quem gosta. Uma colherada assim, ó. E come. Vamos lá, né? Feliz dia dos pais para todos os pais do mundo inteiro, tá, meus amores? Eu espero demais que vocês agradem o pai de vocês. Amo muito vocês e muito obrigada pelas mensagens. Gente do céu, eu amo isso aqui. Hum!